Olá, pessoal! Vou deixar pra vocês aqui mais uma dica de florzinha do campo. Olha, eu tô usando aqui o papaya, começando aqui do risquinho lá de cima da pétala e puxando um pouquinho pra dentro. Em cada uma das pétalas, o mesmo processo. Vou em cima do desenho, trago puxando para dentro. E assim eu vou fazer nas três pétalas aqui dessa florzinha. Tô pintando tecido de sacaria de algodão doce fios, usando tinta acrilex. Esse pincel que estou trabalhando é o número seis. Feito esse processo aqui, vou usar o branco na parte central da pétala com movimentos de vai e vem. Em todas as pétalas também, o mesmo processo. Fazendo esse movimento. Agora eu vou usar um pouquinho do castanho claro. E vou vir aqui no meio aqui da pétala, do miolinho, e vou jogar um pouco pra cima da pétala. Em volta do miolinho. Jogando pra cima. Novamente, vou usar o papaya. De cima para baixo. Fazendo todo o processo aqui pra trazer mais intensidade ao tom. Segue bem direitinho o risco. E agora vamos fazer o miolinho dessa flor. Pra o miolinho eu vou usar amarelo ouro. Pra encher do centro aqui do miolinho da flor. Vou vir com um pouco de terra queimada. Batidinhas por volta do miolinho da flor. E trazendo um pouco para dentro. Vou juntando um pouquinho. Sempre com batidinhas. Dou uma limpadinha no pincel, venho no branco. E dou batidinhas também por dentro aqui do miolinho. Vou usar o pincel número zero. Puxadinhas aqui para cima. E com o branco. Vou fazer pequenas bolinhas por aqui. Suavizando ainda mais. Deixando mais delicadinha a minha florzinha. Vou voltar com batidinhas intensificando o branco. E também o amarelo ouro. Com o pincel número seis. Venho no branco. Vou iluminar as pétalas. Pegando lá de cima. E trazendo puxadinhas para dentro. Tinta na lateral do pincel. Puxadinhas riscadinhas para dentro da pétala. Se você gostou, já curte, compartilha. Comenta aí nesse vídeo. E me segue para ter sempre muitas dicas boas de pintura em tecido. E olha só a delicadeza aqui dessa florzinha. Até o próximo vídeo, pessoal.